É engraçado, da onde os caminhões vieram, esse trator veio? Ué, estranho cara, aqui tá normal, até o rio ali não tá muito fundo. É. Então, passou bicicleta aqui ó. É, tem dois caras aqui, o pneu parece que é cinéticos, o outro não sei. Ó, tucano, tucano, ó lá. Ó tucano, ó tucano. Aí ele ali ó. É. Tudo lando ali? Olha lá. É. Oi? Tá vendo a água ó. Não. Seguiu? Papo hanchei uma lontra. Você está postando óleo na corrente? É? Não, a corrente é a coisa principal da corrente.